Pessoal, isso só não chega para estes grandes músicos que trabalham diariamente para podermos estar aqui hoje. Batam essas palmas a estes verdadeiros músicos portugueses. Nós estamos num festival de só portugueses. Isto é tudo nosso. E esta próxima chama-se Limbo. Uou! É o nosso novo single. Onde é que estão os níveis? É contigo que eu quero partir Mas às vezes tenho que fingir Dizer-te eu estou bem Bem melhor sem ninguém É contigo que eu quero casar Mas às vezes deixas-me pensar Bem, eu estou sem Sem ver o que aí vem Bora, vai! Um, dois, três, três, três! O que vem daí É sobre ti Se queres, eu quero Se queres, eu quero Se queres, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero O que vem daí É sobre ti Se queres, eu quero Se queres, eu quero Se queres, eu quero Eu quero, eu quero Onde é que estão as nossas meninas? É preciso aprender a sorrir Mas às vezes temos em fugir É um vai e vai À procura de alguém É contigo que eu sou feliz Mais balanços E vai por um tris Entre meus doceiros Sem nada para ninguém Bora, vai! Um, dois, três, três! Vamos lá, dois, três, três! Não, dois, três, dois, três! A Sibenir Se queres, eu quero Se queres, eu quero Você queres, eu quero Se queres, eu quero E vai por um tris Tu é pra mim É sobre ti Se queres, eu quero Se queres, eu quero Se queres, eu quero Vai! Sei que é contigo Sei que é contigo Porque eu me sinto bem Confuso do que digo Mais do que convém Bebo e fundo demais agora Perco rumo se vais embora Para ser sincero se queres ou queres Se tiras eu dou as vezes não estou Aliás estou no limbo Como quem cai do cima e vai ao fundo Sei que não sou o melhor do mundo Estás permanentemente Sempre à frente és diferente Transcendente, consciente Independente, representante Vigazino Quando for na China Provavelmente agora na plateia Mais do que vem aí Vem aí É sobre ti É sobre ti Se queres, eu quero Se queres, eu quero Se queres, eu quero Caparinha Vem aí É sobre ti Se queres, eu quero pensar Se queres, eu quero Se queres, eu quero Se queres, estou cansado Estou cansado Se queres, eu quero Não, 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 não Eu quero Se queres, eu quero Se queres, eu quero Se queres, eu quero Se queres, eu quero Vem aí Se queres, eu espero dizer-te Que me divertes Se queres, eu quero demais Tu sabes que te faz bem, que te faz bem, que nos faz bem Tu sabes que te faz bem, que nos faz bem Mas vou pensar, estou ali, fiz a pensar Se quer, eu quero O que te faz bem, que nos faz bem